Professores da rede municipal de São Gonçalo decidem manter a greve que já dura mais de um mês. A principal reclamação é de baixos salários. O piso salarial pago pela prefeitura é um dos mais baixos do país. Veja. Em São Gonçalo, apenas 20% das escolas da rede municipal estão funcionando. A categoria decidiu em assembleia manter a greve que completou um mês na última segunda-feira. Quem vota na proposta, a greve continua. Esta semana, os profissionais fizeram uma caminhada em um ato público na Secretaria Municipal de Educação. Eles reclamam que a prefeitura não cumpriu o acordo firmado em março deste ano para repor perdas salariais. Escolas fechadas e alunos sem aulas. Esta é a realidade da educação no município de São Gonçalo. A principal reivindicação dos profissionais é a questão salarial. Um professor hoje, em início de carreira, ganha para trabalhar em uma escola da rede municipal R$ 933. Merendeiras e inspetores recebem ainda menos. É o que mostra este contra-cheque. R$ 788 por 30 horas de trabalho. É surreal, é desumano, é imoral, é ilegal. O que a categoria quer é o cumprimento das leis. Quais leis? A da Constituição, que diz que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. E também a Lei nº 11.738, que é a própria do magistério, que hoje deveria ser inicial de R$ 1.350. A categoria reivindica ainda concurso público para o cargo de diretor de escola, orientador pedagógico em todas as unidades e material didático de qualidade. Marcelo, que trabalha na educação inclusiva, diz que não é raro tirar do próprio bolso para conseguir atender os alunos. É uma necessidade mesmo da educação para pleitear esses materiais. Mas só que o governo não consegue repassar para a gente. E muitas das vezes a gente tem que cair com o custo disso com o nosso próprio salário, que já é pequeno. Os professores dizem que a greve é um pedido de socorro. Segundo eles, escolas estão sendo fechadas. Enquanto isso, o município que não prioriza a educação só vê a violência aumentar.